Vamos balançar um pouquinho, né? Vai pra trabalhar, essa é a nossa vida Quando isso for saindo, ela vem pra descansar E ninguém acredita que na sexta-feira a gente sai pra namorar Pra curtir o samba, rock, bate-papo e coisa tal E no fim da festa ainda rola um alto astral E a gente volta a casa pra fazer o carnaval Essa é a nossa vida É assim que a gente gosta Balançar um pouquinho, né? Essa é a nossa vida É assim que a gente gosta Um pouquinho de veneno não faz mal a ninguém Que barato é poder curtir a festa a noite inteira Mas que beleza Na semana eu corto um doze sem marcar bobeira Juntinho, vem! Que barato é poder curtir a festa a noite inteira Mas que beleza Na semana eu corto um doze sem marcar bobeira Quando eu chego em casa, ela sai pra trabalhar Essa é a nossa vida Quando estou saindo, ela vem pra descansar E ninguém acredita Que na sexta-feira a gente sai pra namorar Pra curtir o samba, rock, bate-papo e coisa tal E no fim da festa ainda rola um alto astral E a gente vai pra casa pra fazer o carnaval Lê, 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 lê É assim que a gente gosta Tomo?